Olá amigos e seguidores, chegando aqui mais informações do Vasco da Gama. Eu vou trazer para você informação das eleições, tem mais um candidato aí disputando, que vai disputar as eleições presidenciais para o Vasco da Gama. Vai ser bom os sócios votantes ficarem de olhos bem arregalados, porque já chega o que aconteceu em 2020, precisamos de uma eleição tranquila no Vasco, e que vença o melhor, e que vencer, que aceitemos, e vamos ver o que o cara vai fazer. Se fizer errado, vamos cobrar, é essa a questão, vamos cobrar. Mas olha, eu vou falar de dois jogadores que outrora eram criticados no Vasco, a torcida criticou bastante, e que nas mãos de um bom técnico, não de um treineiro como nós tínhamos, os caras evoluíram aí de produção, se bem que um chegou agora na comissão técnica atual, e o outro já estava há muito tempo no Vasco, foi muito criticado inclusive, e não tinha muitas oportunidades, e não tinha, não tinha ou não, não tinha esse, muita oportunidade na época do Barbieri. Vamos trazer essas informações agora para você, aqui no nosso canal, vem para cá. O primeiro aí é o Zé Gabriel na vitória com o Fluminense, nesse sábado ele foi um dos melhores jogadores do Vasco na partida. Ele retomou a confiança com a chegada de Ramon Dias ao clube, e foi de jogador fora dos planos, a titular absoluto no meio de campo. Zé Gabriel contra o Fluminense é o seguinte, ele foi o jogador do Vasco que mais recebeu a bola, com 40 tentativas de passes, isso mesmo, 34 passes certos, 85% de precisão nos passes, uma finalização, três faltas cometidas, dois desarmes, cinco cortes aí, interceptações. Então o Zé Gabriel, ele cresceu muito aí de produção nas mãos do Ramon Dias, nas mãos do Ramon Dias, Zé Gabriel, vencido preterido aí da torcida no meio de campo. Um outro jogador que também cresceu bastante foi esse, Bruno Prachedes, tem 21 anos, é o líder do Vasco da Gama em desarmes, olha, desde a sua estreia pelo clube. Foram seis jogos, um gol, 76% de acerto nos passes longos, oito de doze dribles certos, 67%, 62% de duelos ganhos, 37 bolas recuperadas, 15 desarmes e anota no soft score, 6,92. Tá aí, ó, então o Prachedes também tem esses bons números aí no Vasco, nas mãos desse brilhante técnico que é o Ramon Dias. Bom, agora vamos para as informações das eleições do Vasco 2023, né? As pessoas vão falar assim, ah, mas vem você falar de política? Eu não gosto de política, mas nós temos que falar de política porque estão chegando as eleições do Vasco, assim como tem no Flamengo, no Botafogo, no Fluminense, por aí vai. No Vasco não é diferente. O que no Vasco precisa acontecer é ter uma eleição transparente. É isso que precisa acontecer no Vasco, que não acontece em nenhum outro clube, até no rival. Vence o cara que for o melhor, lá os caras votaram, a maior votação, esse cara que entra. Agora no Vasco é essa sacanagem, né? O cara que entra, não entra. O cara que é eleito, não entra. Porra, isso precisa acabar no Vasco. Então está chegando as eleições, que as eleições sejam limpas e transparentes. E que vença o melhor, caramba. Que não faça o que fizeram em 2020. Levem-se ano, ganhou as eleições, democraticamente, e apagaram tudo. E olha, estavam lá todos os candidatos concorrendo. Jorge Salgado, estava lá o Júlio Brant, estava lá o Campelo, estava lá o Sérgio Friis. Todos estavam concorrendo. E aí viram que o Levem ganhou, aconteceu o que aconteceu. Bom, 2020 passou, já passaram, né? Espero aí que os candidatos tenham aprendido bastante. O fato é que a informação agora é que o Levem-se ano lançou a sua candidatura ontem à noite, numa reunião da oposição. Essa reunião aconteceu ontem, num restaurante, para se chegar ao nome para concorrer na próxima eleição da oposição. Então, de acordo com a opuração feita pelo site vascaíno.net, Levem-se ano foi o escolhido pelos grupos presentes no encontro. Levem-se ano vai se lançar nos próximos dias. Apesar de ontem ele ter colocado que ele é candidato, precisa ainda registrar essa candidatura na secretaria do clube. O advogado marítimo vai para o seu segundo pleito no clube de regatas Vasco da Gama. O presidenciável lançará a candidatura nos próximos dias e deve aquecer bastante o cenário político do clube. Atenção você que é sócio do Vasco da Gama, votante, você tem que ir, é na real, na realidade. E não para o que vão colocar aí na mídia sobre o Levem-se ano. Busca saber se é verdade. Busca saber se é verdade. Árvore que dá bons frutos, o pessoal bate nela. É, porque sabe que dali sairá bons frutos. E o Levem-se ano tem grandes projetos para o Vasco da Gama associativo. Ah, essa história, o Levem vai vir para acabar com a 777, como é que ele vai acabar com a 777? Me diz aqui. Como é que ele vai acabar com a SAF, se a SAF já é algo real do Vasco, não tem como voltar atrás? Agora, é claro que qualquer um dos presidentes que entrem, qualquer um dos presidentes que entram de oposição, vai querer ver o contrato, vai querer ver se o contrato está sendo cumprido direitinho para o bem de nós vascaínos. Esse é o papel do verdadeiro presidente. E o Levem-se ano é um presidente gestor profissional. O cara acabou de se formar pela UEFA, é um grande administrador. Então está vindo aí o Pedrinho, grande profissional, grande caráter, mas não é gestor. Vão gerir para ele, ou por ele. Então você tem sócio que prestar atenção nisso, tá? As eleições estão chegando e a gente precisa abrir os nossos olhos para que não aconteça de novo, de novo o que aconteceu em 2020. enganar a gente, enganar a gente. O time está aí, na zona de rebaixamento. Não prometeram o time campeão? Está na zona de rebaixamento. Nós vamos sair? Vamos, eu creio que vamos sair. Porque o Ramon Dias veio para o Vasco após uma grande cobrança da torcida, hein? Veio o Ramon Dias e mudaram aí as estratégias de jogadores novinhos para jogadores mais experientes, graças ao apelo e a cobrança do torcedor. Por isso eles mudaram, não é? Aí tem um técnico que cobra boas contratações. Ramon Dias não é aquele técnico igual o Barbieri, que aceitava tudo, não. Ramon Dias quer um bom time para tirar o time da zona de rebaixamento, tá? Esse time, esse técnico tem que ser mantido para 2024. Imagine uma pré-temporada com esse time agora, nesse nível que está. Então é isso que tem que ser feito. E o Levin vem para somar, de acordo com o texto que ele colocou lá no seu Instagram, que ele vem para somar, ele não vem para dividir. É claro que como presidente ele vai cobrar cumprimento do contrato para o bem do nosso futebol. E, gente, se ver o contrato e ver tudo certo, ok, bola para frente, vida que segue. E pronto. Então temos que tomar cuidado, abrir os olhos, que as eleições estão aí. Outra coisa, coloque aqui nos comentários, Zé Gabriel e Bruno Prachedes. Vocês realmente acharam que eles tiveram um crescimento grande nas mãos do Ramon Dias? Vem para cá, participe com a gente, coloque o seu comentário aí. Nós somos democráticos e queremos ouvir você. Vem para cá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilha. Vem para cá.